Vamos ganhar. Que lindo que é dançar e me conectar com a música. Meu corpo é ritmo e melodia. Ai, não! Daisy! Não, eu não danço assim. Parece que entrou uma barata na minha roupa. Não, dancei bem, né? Eu sou bem. Muito bem. Bom, é a minha vez. Pode ir. Os planetas estão alinhados, gerando uma energia cósmica. Ai, eu amo o amor. Não ficou muito bom. Claro que ficou bom. É a Kiara. É a Kiara. É minha vez, é minha vez. Baby, dá-me um beijo. Esse é o Manu. É, é isso. Agora eu, minha vez. Oi, mega gente. Eu vou tirar uma mega selfie, porque eu sou mega lindo. Alex! Mais um. Galera, é incrível a nova versão do software 5.1. Vocês têm que baixar. É a Pixie, é a Pixie. Mais um, mais um. Vai. Eu adoro desenhar, criar, me expressar com a minha arte e brincar. Lia. Eu acho que... Ganhamos! Aham! Ok, perdemos de goleada. Não, não, não. Mas quem ganhou o prêmio máximo fui eu. Nossa! Oi, mega gente. Como estão? Oi, mega gente. Como estão? Bem-vindos ao novo vídeo do Soy Alex. Eu tô muito... Oi. Oi. Posso entrar? Pode. Eu acho que tá procurando a minha mãe, né? É? É, tô procurando ela. Tô procurando ela.